Dá um salve aí, tio! Salve! Rapaziada, o Marcos tá bravo comigo. Gostei aqui pra ver se eu arrumo uma caixa de som pro meu carro, tá ligado? O cara vai e o BOG nem é o mesmo adaptador, mano. Tá metendo do louco, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, ó. Morro do que aqui mesmo? Sempre esqueço, João. Morrão. Morrão. Olha o pipa que eu vou ganhar do homem ali, ó. Falei pro cara trazer os pipa aqui pra empinar e falou que não tem pipa. Olha o cara ali, mano. Vai, rapaziada, ó. Loja de pipa aqui, ó. E aí, mano, beleza? Beleza, mano. Da hora? Rapaziada, ó. Costei aqui na... Como que é o nome aqui? É... Aqui é Residencial Pamela. Residencial Jardim Pamela, é isso? Ó, lojinha do homem aqui, rapaziada. Ó, o tanto de pipa aqui, ó. Codinho pipas. Tem... Tem um número... Se soltar o número, a galera vai... Melhor no Instagram, né não? Deixar o Instagram dele aqui, ó. O Júlio também constou com nós aqui, ó. Dá um salve. Esse aqui, esse aqui é monstro. Dá um liga, Bi, ó. O tamanho do pipa. Esse daí é de quanto, pai? Esse aqui é um metro, mano. Um metro pipa, família, ó. Dá um ligue. Rabiolinha de papel. Aí, pessoal. Só com linha de... Preparada pra subir esse pipa aqui. Você falou que tem essa linha o quê? Não, eu sou de costura, mano. Você é louco, mano. Eu sou de costura. Tenta quebrar ela aí. Estica ela aí. Não, tenta aí, gente. O meu dedo tá enguiçado. Estica aí. Tava prela, Jão. Aqui, ó. Então eu provo assim, tá vendo? Tenta, mano. Acabei de... Aqui, ó. Acabei de tirar o carretel, a parte de baixo. Aí, tenta quebrar ela aí. Aí, viu? Você é louco, não dá, não? Eu fui preparada mesmo pra brincar. Rapaziada, ó. Pipão. É bambu, bambu? É bambu. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês, família, ó. Um, dois. Quatro bambus, mano. Se você for ver. Rapaziada, olha o tamanho desse pipa. Esse pipa aqui, a gente tem que soltar lá do morro, lá, Jão. Tá, frila. Tá ligado? Tem que... Já tá com o tirante, já? Não. Não, né? Qual que é o segredo? Três linhas também? Mano, eu costumo fazer aqui. Só aqui? É. Galera, fala que três linhas é melhor, mas eu também só faço de dois. Vamos fazer só na vareta, meu irmão. Tempo antigo mesmo. Pode ir pra, rapaziada. Ó, vamos tá subindo esse pipão lá do morro, entendeu? Presente aí do Everton. Já deixa o like, se inscreve no canal, rapaziada. E vem aqui também na lojinha dele, que tem várias coisas aqui. Ele falou que tá um pouco ainda bagunçado, que tá arrumando. A galera tá vindo comprar daquele jeitão, ó. Tem as carretilhas, tem a minha. Serol. Isso aqui é a raiz, tá? Já é o pronto aqui? Tá pronto, mano. Só esquentar ou? Não, só atacar na boca. Caramba, família. Aí, ó. O Marcos já viu aí nós brincando. Já queria, já. Ó, linha de nylon, roca, rapaziada. Vamos chegar mais alguma coisa essa semana aí. Os conezinhos também, ó. Endereço mesmo, passa de novo aí, rapaziada? Rua Pratinha, número 340, Residencial Fóvela. Aí, rapaziada, ó. E aqui é bom pra soltar umas pipas, tá ligado? É o que eu tava falando com o Júlio. Mano, a gente tá sem pipa. Mas a gente vai encostar aqui pra gravar uns vídeos, entendeu? Então, ó. Você que tá chegando agora e novo no canal, deixa o likezão aí, rapaziada. Se inscreve que a gente tá com os 800 mil inscritos, beleza? Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Passa lá no meu Instagram, pessoal Candelane. Passa lá no Instagram dele também, que eu vou estar passando aqui embaixo. Segue muito lá, rapaziada. Demorou? E a gente vai vir gravar uns vídeos aqui, demorou? Não, demorou. Assinar o semana agora tá suave? Tá, demorou. Tá tranquilo? Faz uma brincadeirinha. Então, vamos chamar a molecada, vamos trazer os moleques aqui, ó. E vamos gravar aqui do morro. Olha o tanto de pipa que tem ali. Deixa eu tentar pegar pra mostrar pra vocês, rapaziada. Dá um liga. Vai sim, já. Olha lá, ó. Olha, rapaziada. Olha o formigueiro. Só tem dois aí. Dois o quê? Olha ali. Quatro, seis, oito, dez. Mano, olha o tanto de pipa, rapaziada. Tá ligado? Então, ó. Vamos tá subindo do morrão. Quantos metros de rabiola que tem aí? Oitenta metros. Tem que subir de onde? Do campão ou do... Da onde vocês gravam o vídeo lá em cima. Lá do morrão lá, né? Lá, lá é bom. Rapaziada, oitenta metros de rabiola, mano. Tem que ser uns três calas pra subir esse pipa, né não? Um pra segurar a rabiola, um pra levantar. Só sozinho. Ah, mas aí já... O cara já é experiente já, né, gente? Fala. Então, demorou, rapaziada. Ó, mais uma vez, brigadão, mano. Esses finais de semana vamos constar aqui. Ou sábado ou domingo a gente consta aqui pra gravar uns vídeos aí. No WhatsApp. Demorou? Fechou, rapaziada. Ó, vamos tirar aquela fotinha de cria aqui. Porque, ó. Mano, falar a verdade. Um pipa desse aqui não dá vontade de subir, mano. A gente ganhou de um metro também assim, ó. Ele é São Paulino e eu sou corintiano. A gente ganhou... Tá lá na parede guardada, tá ligado? Bambu, bambu. Mas aí, presentão assim, né, papai? Tem que subir e baixar. Mostra e baixar, né? Não pode ficar... Não, mas aquele lá não... Não, não, não. Então, beleza, rapaziada. Vai acompanhando o vídeo aí. Nós vamos subir lá do morrão e vai estar gravando esse vídeo pra vocês, beleza? Ó, acompanha lá, hein? Acompanha lá que a gente vai mostrar o pipa aí, rapaziada. E, novamente, consta na loja dele aí, família. Pra buscar uns pipa aí, ó. É murcha esses daqui? De um metro? De um metro. Tá, poxa, Júlio. É fibra ou não, né, bambu? Fibra? Você que faz fibra? É tudo nós que faz fibra. Rapaziada, ó, as orelhinhas, ó. Esqueci. Eu tenho um desses aqui, só que é verde. Tá com uma pipa. Vou te mandar uma foto lá. Foi para lá. Você pegou aqui, não foi também? Não tem? Acho que foi... É, então. Acho que deve ser esse daí mesmo. Aí, rapaziada, os peixão, ó. Tem raia também, as rainhas? Tem, tem. É assim, ó. Os puchiniques. Deixa eu ver esses puchiniques aqui. Aí, família, ó. Esperentona também, ó. É do Brasil aqui? Não, né? E aquela branca também, hein? Essas são diferentes também, rapaziada. Ó, diversas variedades aí, ó. Entendeu? Muito peixão. Muita coisa aqui, ó. Raia, pipa. E é isso, rapaziada. Vai acompanhando, entendeu? Encosta na loja dele. Segue muito lá no Instagram. E vambora. Já ganhou uma pacada aí, já, ó. Vai tomar rel ou não, Júlio? Não, vai tomar rel ou não. Cadê? Vamos tirar uma fotinha? Bora. Rapaziada, ó, é o seguinte. Os caras... Mas foi aqui na loja do Everton ali, família? Deixei meu carro aqui. Cadê o carro? Cadê? Cadê o carro? O cara levou. Os caras saíram quebrando com o meu carro, rapaziada. Olha lá, olha lá, olha. O que vocês estão fazendo ali? Sei lá. Olha isso aqui, mãe. Você não quer ir lá dessa? Você não quer ir pra dar assim, não é? Aqui, ó. Eu e o Chilo vai subir lá. Já tem que ir. Os caras escutiniques. Mano, essa linha aqui arranca a filha, ele falou, Júnior. Nós temos que ter cuidado. Deixa eu ver, Júnior. Não dá pra quebrar, é preparada. Preparada pra quê, Júnior? Eu quebrei, Júnior? Não, mas você viu a força que você fez? É. Tá lá embaixo? E aí, Júnior, cadê meu carro? Ah, que carro. Você não guardou, não? Eu não guardei, não. Tá, deixei com você, Júnior. Deixou comigo? É. Eu tava na rua, hein? Tá com a chave dentro? Não. Tá rola, não? Não. Tá com a chave dentro? Não. Jão, olha o pipa que eu ganhei do Everton. Tem moral de subir ele? Agora? Não, mas vai ter que ir lá do morro, lá. Por que do morro? Poxa, os caras que entram na linha não dá, não, Jão. É 80 metros de rabiola. Qual morro que tem que ir? Lá na... Na terrinha. Na terrinha lá. Caralho, da hora. Tem moral de ir lá? Vai crescer anal isso aqui? Bambu, bambu, pô. Tem moral? Tem, pô. Então vamos lá, então. Vai fazer nada? Não, tem que vir a hora que eu descer a barriga, pô. O Balguer nem é 4 horas da tarde ainda? Não, já é 5. Então não vai lá, então. O morro, vamos lá. Cadê o carro? Tá ali em cima. Você deixou, filho? O cara mexe do louco, eu acho. Era pra ter descido mais. Eu falei, os caras deram o rolê com o meu carro. Ele viu dali. Cadê? Não vai não, então? Eu que vi a... Não vai não, então? Agora? É? Deixa eu ver que hora que é. 6 horas. Eu falei pra ele que não dá... Não... Falei pra ele que tem... Tem um dó de perder esse pipa aqui. Tem dó, né? É. Olha a linha, tenta quebrar a linha. Tenta quebrar a linha. Não, segura, Jão. Caralho, mano. E ele falou a linha de costura. Só que essa ideia é preparada, tá ligado? Isso aqui é ser real isso aqui, né? É? É. Ou é chilena mesmo? É ser real. Cadê? Vai ou não vai? Antes que escureça, Jão. Vamos lá, então. Então bora. Vamos embora, rapaziada. Então vai lá no Morrão, vai acompanhando o vídeo aí, entendeu? Bora, Kaique? Ixi, Jão. Vai fazer o quê? Vamos lá daqui, viu? Vamos lá daqui, viu? Ô, 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 ô. Lá na sua casa, Marcos. Lá, Marcos. Você vai ter lá na sua casa. Já... Olha os caras já invadindo a família. Vamos lá, já. Olha lá, Marcos. É a sua casa, Jão. Lá no Moisés. Lá no Moisés. Esse cara tem um adulto lá. Cadê? Vamos lá, então. Vamos lá. Vai também não? Vamos, pô. Bora. Eu falei pra ele vir. Vamos, vamos. Oxe, sei que vai subir, fi. É lá na terrinha, pô. Demorou. Rapaziadão. Então é ele que vai estar subindo, porque eu não quero arrancar meus dedos, não, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, vai acompanhando o vídeo. Me segue lá no Instagram, pessoal candelaine. E vambora. Acabamos de chegar aqui do morro. Hoje tá vazia, molecada. Não tá empinando, não, mano. Tá tranquilo. É o tempo favorável pra empinar, Fala. É, mano. Tá do jeito. Eu não acho que vai subir, não. Ixi, já vou botando zica já. Vai, vai, já tem. Como que você faz geralmente? Você tira a rabiola toda ou... Tira a rabiola toda. Aí levanta, né? Então é isso mesmo. Nós vamos ter que ir já tirando aqui, ó. E ir pra lá, tá ligado? Porque o vento tá pra baixo, ó. Ou a gente vai lá pro cantão lá, ó. Lá pra baixão. Vambora, família, ó. Se você acha que vai subir, já deixa o like e digita um aí, mano. Eu tenho certeza que vai subir, mano. Ó o espaço, Marcos. Vamos que não sobe daqui. Já tá escurecendo também, rapaziada, a cor do sol. Vambora. Olha aí, ó. Ele segurando aqui, ela vai fazendo tirante, já. É. Pode passar. Vai demorar muito, hein, família. 80 metrinhos. Ei, Juno, o Marcos falou que não vai subir, não, João. É o quê? O Marcos falou que não vai subir, não. Acho que não vai subir, não, pô. Muito grande o Pipa, muita rabiola, sem vento. É louco, Marcos. Tá o vento favorável. Nem tá forte o vento. É rabiola que não acaba mais, pô. Nossa, e essa rabiola? Responsa, tá, ó. Azul, preto, laranja e amarelo. Não, esse aqui foi feito detalhado, pô. Detalhado. Aí, nós podemos ir lá no morro que não vai acabar a rabiola, né? Não, acho que vai passar a bater nesse ponte lá, não. Caramba. Há quanto tempo, o Brasil, o quê? Já tá escurecendo, já, ó. O que é que vai fazer, Marcos? Um ano? Aí, ó. Nossa, aí, ó. Tá, poxa, rapazada. Pipa de um ano, de um metro, 80 metros de rabiola, mano. O cara te deu a honra pra você... Te deu a responsa, hein? Te deu a responsa. Não, mas ele vai subir, família, porque, ó. Tô com os dedos já todos quebrados, entendeu? E essa linha aqui, ele tá aí, pô, cê é louco. Se moscar, é a força que esse pipa vai pegar aqui, Marcos. Leva a um, pô, se moscar. Tem nem vento, que força que vai pegar, ó, doido? Tá bom, então. Agora que eu não entendi pipa, gente. Entende não? Entende não? Cara, os caras estão longe demais já, ó. E tem rabiola ainda aqui, velho. Dá um zoom lá, moleque lá. Vê só. Eu tenho que dar um zoom aqui, ó. Olha isso. Os caras estão longe, pô. Olha só isso. E o pernoca tá ali já, ó. Você coloca ali atrás ou dá uma viradinha do lado mesmo? Olha, vai mostrar aqui o processo agora de estirante, rapaziada. Rapaziada, muito lindo o pipa, mano. Cê é louco. Pra combinar com a rabiola, hein? Olha, rabiola aqui. Aí tem que levar lá embaixo? Ó. Vai subir pão, imagina. Dia perfeito, Marcos, ó. Parece que já tô até imaginando lá no alto, lá. E todo mundo vai falar, hein? Se liga o tamanho daquele pipa. Olha o tamanho da rabiola. Vai ver a quebrada toda, vai ver. Até dos predinhos lá, vai dar pra ver, ó. É, eu não conhecia esse morro aqui, não, mano. Tá bom. É. É, vai fazer parte do... Do luteamento ali? É. Pô, é, aqui vai ser o quê? Luteamento? É. Mas vai construir as casas ou não? É, vai construir. Vai? Vai. Aí, Marcos. É, então. Oxe, suave, hein? É. Vou falar pra mulher já. A filha quer casar? Comprar uma casa pra mãe. Tá, pô, preu. Tamo aí, família. Pega aí, Wendel, agora a rabiola. A rabiola? É, não. A linha, pra fazer o tirante. Tá bom, tá mãe? Mas caramba, teve que amarrar uma linha atrás aí pra fazer uma envergação. Você é, Loco? Tem um momento de envergar a pipa assim, rapaziada, porque às vezes quebra, tá ligado? Tá fazendo de duas linhas? É, duas linhas, dá um nosso. Deixa eu dar a chave aqui. Tá, poxa, tem que ser assim, rapaziada, isolado. Entendeu? O vento não tá, aquele ventão que você sobe pra levar a história, tá suave. Ó, mas dá pra desbicar tranquilo. Arapanha. Tá, poxa, vai lançar. É, né? Um metro, gente. Diz o homem aqui que sabe fazer o tirante, hein? Então, eu tinha perguntado pra ele, rapaziada, em questão do tirante de três linhas, tá ligado? Ele falou que sempre faz assim, então, de boa. A galera geralmente faz aqui, aqui e aqui, pipão grande, tá ligado? Ou murcha, pra não ficar rodando. Mas vamos ver. Caramba, um ano de pipa guardado, mano. É, um ano, hein? É, louco. Quem ensinou essa pipa, Marcos? Na na vida. Fala pros caras aí. Diz ele que me deu as aulas aí. Olha o segredo. Quando você se esconde lá no meio dos acalipos, não corta não. Não. Quando eu comi a sua linha. Tem um dia que ele falou que ia cortar meu braço, mano. Eu não comi a linha dele, né? E aí, vai botar em cima ou no meio aqui? É um negócio legal, né? Caramba, essa linha não dá não, família. Olha lá, e o moleque tá segurando a rabiola lá, ó. A gente costura, rapaziada. É, ó. Bora, vai lá. Ficou um segredinho aqui. Vai lá. Não, eu vou gravar, vou gravar. O Marcos grava, pô. Você puxa o pipa, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Onde o moleque tá lá. O malvente tá assim, pô. Vai não? Você vai ver. Vai subir assim? Vai. Tem certeza? Acho que vai. Contra o vento. Rapaz. Não, é melhor descer lá pra baixo. Então manda o Júnior, que ele tá com as pernas melhor que eu. Levar a rabiola pra lá, né? Chega aí, Júnior. Chega aí. Fica aí, fica aí, fica aí. Eu vou. Os caras estão na maior missão aqui, mano. Tá naquela missão. Chega aí, Jão. Os caras estão na maior missão, mano, pra poder... Levantar esse pipa aqui. Deixa o Júnior no toque aí, rapaziada. Porque o Júnior sabe os esquemas, ó. O Marcos tá cansado na gravação, hein, família? Não, eu tô. Meia hora gravando parada de um lugar só, família. Não, eu tô dando um zoom aqui, fazendo uma... Uma imagem cinematográfica. Tô parecendo um pedestal, né? Um tripé. Só parado, fixo. É tipo live. Pega aqui, Júnior. Pega aqui. Tirar aquela sandra de traga. Tá frio. Será que dá pra ir lá? Tirar uma da hora? Pra não perder a qualidade? Vai lá, vai lá. O que, louco? Tirar uma de lá de perto, lá. Onde tá o... 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 O Heber. Pegando a rabiola assim, tá ligado? Calma aí que ele vai tirar uma foto. É pícara aí. É pícara aí. Abra a jaca. Dá uma porra! Esse é o caramele. Olha os toques. A rabiola tá no chão ainda, tá? Trava ele um pouco. Corre, Júnior. Olha o que já trampa aqui. Acabou? Acabou. Vamos para a gente. Vamos para a rabiola, meu irmão. Daqui não vai... Caraca! Poxa, mano. Tem que ser dessas aqui que ia, né? A rabiola... Não dá nem para ver a rabiola. Trava aquele chão. Aê, Júnior. Dá uns caras ligação na jaca. Os caras nem oferecem. E aí, Júnior. Dá uma jaca aí, Tio. Aqui. Chega aí. Está docinha? Você dá um monte. Ali embaixo ali. Caramba! Mas você subiu no pé para pegar? Uhum. Ô, louco, família. Aí, ó. Caralho, não. Caramba, o bagulho está aqui. Cadê a foto? Cadê essa pita? Olha aí, Junior. Olha lá, olha lá, Marcos. Olha lá, Marcos. Vai cair o bicho, hein? Nem foca ainda, mano. Não foca não? Não foca nada. É, porque está escuro. Falei que o tempo estava ruim. Tem que ir clicando, ó, pô. Ó. Focou, né? Não, nem no 1x. Olha lá. Aí, ó. Dá um zoom. Vai dando zoom, não? Assim? Não, aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Aí, rapaziada, encostou também a molecadinha. E aí, da hora, o Pipa? É. Top? Top? Aí, rapaziada, ó. Deixa eu dar a te explicar. Deixa eu dar a te explicar. É porque já está escurecendo, mas está muito lindo, velho. Se vocês quiserem que a gente grave um de mais de dia, tá ligado? A gente vem aqui e grava para vocês. Ah, porra. Você é do cão. Cuidado aí, meu mano. Seu dedo aí. Você é junto. Dá para levar você, pô. Eita, porra. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Precisa descarregar, não, pô. Precisa descarregar, não. Pera, pera. Eu já pechei ali, eu já desci direito. Não, você é louco. Você é louco. Eu vou tirar as ideias de parede e pegar meu Pipa, João. É? Melhor você perder do que você ficar guardando, né? Sabe quanto tem pipa guardado? Quantos? Um ano. Mais de um ano. É bom que você já perde. Não, você é louco. Se perder isso aí, ó. É acabar alguém pegando e rasgando, entendeu? Então tem que ir para a parede. Olha esse Pipa aí com essa bolsa. Já empinaram já. Deixa o Richard agora. Ele empinou. Não, ele empinou. Não, ele empinou. Não, ele empinou. Tem que cortar o peixinho porque, João. Sai fora. Olha o Rogerinho ali. Deixa eu ir enrolando aqui. Já tá gravando, é só? Sabe o esquema do zoom? É só puxar, hein? É só. É só enrolando aqui já era, né? É. Não, mas deitado mesmo, né? Para o bicho, bicho. Mas rapaziada. Que horas é só agora? Vai dar umas seis horas já? Seis horas já, mano. Seis horas foi melhor. O homem baixando o Pipa. Deixa eu baixar, homem. A força tá daquele jeito, entendeu? Ó. Ó. Chega aí, Rogério. Bonito, Pipa. Gostou? Aham. Chuta quanto metro de abeola aí? Se você aceitar... Sei. Sei. Sei, sei. Sei, mano. Não, Rogério. Aham? Eu acho que tá seis minutos. Não. Cinquenta. Oitenta. Ah, tranquilo. Tá. Precisa descarregar não, João. Isso é doido. Olha o que eu pego. Da hora, né? É bom poder ensinar a mão de alguém. Ó, Rogério, é mais pra frente. Deixa eu enrolar que eu tô tirando já do alto já. É, não. É, aqui desliga. Solta aí, solta aí. Pode soltar. Vou trazer a rabiola pra cá, porque senão, né? Poxa, eu vou segurar lá. Lá embaixo vai prender. Eu vou segurar a rabiola, mano. E a compensata aí? Não. É meio que a gente costura. Ai, mano. Ó como é que ele sobe agora, rapaziada. Ignorante. Você aí, mano? Rola aí, Rogério. Tem compensatinho aí, mano? Não, ele me deu. Olha isso aí, ó. Olha o tamanho da rabiola, mano. O moleque tentando pegar lá embaixo, ó. Vai, lasco ele. A gente tem que cortar, hein, Júlio. Corta? Posso lascar com ele? Posso lascar com ele? Não, você é louco. Eu não vou tomar ela. Eu tô liso. Eu tô liso. Eu tô liso. Ah, ele vai pegar a rabiola. Quer ver? Tem rabiola, tem rabiola. Tem rabiola. Tem rabiola. Vai. Não, não. E aí, Júlio? Marrou, Rogério. Cara, cara, te marrou. Não, não. Vai. O Rogério, mano. Deu ruim, deu ruim. Os caras enguiçou, família. Porque é uma piola. Uma piola não, enrola não. Vou pegar. Deixa aí, deixa aí. os cara estragou o vídeo do cara e aí Rogério, enguiçou meu pipa aqui vamos estar enrolando a rabiola aqui rapaziada, eu já volto com vocês, beleza? eu daqui a ver é rapaziada, não quero papo com o Rogério, cortou minha rabiola de propósito se ele não corta, eu ia cortar eu pedi que tá lá na minha oi moça, tudo bem? rapaziada, não quero papo Rogério, não quero, se você empirar do meu lado eu vou cortar, que não faz isso daí, mano coloquei o pipa artesanal você queria cortar no pipa para o moleque até não derrubar ganhei um presente artesanal para a parede o bolichão vai e desola a rabiola lá, família mas deixa muito like se inscreve no canal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí mas falou que não ia subir o Rogério ficou lindo tá louco beleza rapaziada cadê cadê? chega aí vai pra top rapaziada isso aqui vai pra parede brigadão vou soltar lá no canal entendeu? a linha também vamos embora passa lá no Instagram dele vai lá na loja de pipa dele também compra bastante coisa lá, beleza rapaziada? e fala que veio pelo PESOC aí que vocês vão estar ajudando muito finalzinho de tarde aí, colocamos o pipão, subiu comenta a nota dele aí, beleza? que ele vai ficar guardado agora junto com o do Corinthians que eu tenho lá e é isso rapaziada até o próximo vídeo forte abraço para todos vocês aí e vai